Edmundo é a primeira vitória do canal Mundo, Ed de muitas que vem aí do Vascão, Ed. Se Deus quiser que isso aconteça, né? Mas assim, fazendo uma análise bem, bem fria, é você botar cada jogador na sua posição. Não teve nenhum improviso, né? No último jogo, tinha cinco jogadores no meio campo que tinham que virar atacantes, mas os jogadores eram de meio campo. Então, o Vasco não cria, não conseguia assustar o adversário. Hoje, o Vasco até teve um ou outro momento de dificuldade, mas não passou foco, não passou aperto, porque o outro time está mais entrosado. E aí, quando a confiança foi chegando, as coisas foram acontecendo naturalmente e o Vasco chegou à vitória porque o Jair bateu muito bem a penalidade, porque o Figueiredo estava em campo desde o primeiro minuto e alternou bons e maus momentos, mas fez a jogada individual que ocasionou a penalidade máxima. Cara, é só você botar o jogador na sua posição, dar a liberdade que ele precisa para produzir um bom futebol e comemorar, porque o Vasco é gigante, né? Eu sei que a gente ainda está muito aquém daquilo que o torcedor deseja, mas é um começo. E o começo foi ótimo, ótimo do William Batista. Não foi uma apresentação assim daquelas de encher os olhos do torcedor vascaíno. Mas, pelo menos, ele botou em campo jogadores que eu tenho certeza que a torcida gosta. Que é o Gabriel Peck, Figueiredo, Marlon Gomes. Todos para jogar juntos. Sem sufoco, né? Exatamente, exatamente. O que acontecia? Você entrava com cinco jogadores no meio-campo, aí tomava o gol, como aconteceu no jogo contra o Goiás, aí você bota cinco atacantes. Quer dizer, não existia equilíbrio. E aí, até você adquirir um entrosamento melhor, o jogo acabava. Hoje foi o contrário. Você entra com atacantes, faz o resultado, depois sofre um pouquinho ali para administrar o resultado. E eu fiquei... Eu estou muito, 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 muito satisfeito, porque você precisa dar o start dessa mudança radical de postura dentro do campeonato. E acho que o start foi dado hoje. Domingo é uma outra partida, é um clássico. Mas o Vasco já ganhou o Botafogo esse ano no Campeonato Carioca. Quem sabe? É lá no campo deles, eles estão com a liderança do campeonato, tem a grama sintética. Mas, enfim, amor, sonhar não custa nada. Se você tiver atacantes, lá eles também, de vez em quando, dão umas bobeadas. Se eles derem uma bobeada contra o Vasco, o Vasco sair na frente e administrar o resultado, vai ser o início de novos tempos. E depois, Edmundo, uma vitória antes de um clássico, ela te motiva, ela te leva a acreditar que tudo é possível. E nós estávamos, nós, torcedores, estávamos precisando de uma vitória como essa. Uma vitória onde a gente viu um time modificado, partindo para cima, em conjunto, com equilíbrio, com personalidade, um ajudando o outro e, sobretudo, um time sem medo. Sem medo. Um time sem medo, ele provoca no adversário um certo grilo. Mesmo que esse adversário, como o Guiabá, muito bem treinado, uma equipe bem postada em campo, mas viu um Vasco diferente. jogou contra um Vasco com uma disposição que não tinha tido até então e que, de repente, fala, caramba, contra a gente está um Vasco diferente aqui, cara, muito motivado. E agora, com essa vitória, uma vitória que nos convence de uma certa maneira, com essa vitória a gente pode acreditar que entramos num recomeço de uma maneira diferente e mais próxima daquilo que a gente quer. Então, para todos os jogadores, toda a torcida que está aqui com a gente, são milhares de pessoas aqui ainda com a gente, batendo papo. Quase 7 mil simultâneos. Quase 7 mil simultâneos. Eu queria dizer de verdade, assim, para você, aproveitando esse gancho dessa força vascaína, pedir para que você faça a inscrição, se inscreva realmente no canal. Por quê? Porque cada vez mais a gente vai tendo força para a gente atingir a diretoria, atingir a SAF, atingir todo mundo num bom sentido, porque a gente está aqui para incentivar o nosso time, a gente quer que a gente vença. Alguns vascaínos até falaram, ah, eu prefiro que perca, porque o treinador vai embora, não pode preferir nunca isso. Nunca que o Vasco perca. A gente tem que preferir sempre que o Vasco vença. Assim como hoje, vencemos e fomos convencidos de que nós estamos no caminho certo, que é o caminho de, se temos jogadores que são habilidosos, jovens, mesclando direitinho, nós vamos para lá, porque para bater um pênalti como esse, de hoje, tem que ser um jogador experiente. Temos que ter um jogador experiente e nós temos, mas precisamos de mais. Vamos chegar ao reforço, isso é fato. E lembrando que eu acho que só mais um jogo sem a janela estar aberta, que é contra o Botafogo, né? Depois da partida contra o Botafogo, já pode escrever novos jogadores e, de repente, mudar um pouco esse time. E o Rayan? Será que vocês gostaram do Rayan? Agora, 16 anos, jogou bem, Ed? Já vou colocar vocês. Eu gostei. Eu gostei. Ele deve ter... O jogo profissional, do profissional, é bem diferente do jogo do amador, né? E aí, quando ele sai, dá uma impressão, assim, que ele ainda não está pronto para jogar os 90 minutos. Mas, assim, eu gosto muito da atitude. Ele é muito bom, muito bom tecnicamente. Eu gosto muito da atitude, da personalidade dele. Você viu que os primeiros dribles do jogo foram dele. Chamou a responsabilidade, deu um passe aqui, deu outro passe ali. Mas aí, chega 15, 20 minutos do segundo tempo, os técnicos tiram. Até no jogo que ele fez, gol, ele foi substituído. Deve ser um problema físico, né? Hoje, você precisava movimentar o jogo para ganhar o jogo, né? O Ignaldo não entrou tão bem, mas o Eric Marques entrou bem. E aí, cara, quando você tem alternativa no banco de reserva, é natural que você mude. Mas eu acho que ele está ganhando cada dia mais espaço. É diferente, né? O jogo de base do profissional, a pegada, né? Completamente diferente. O jogador da base não está acostumado a cortar caminho. Então, ele é intenso o tempo todo. Está sempre correndo mais, dando um drible a mais, tomando decisões erradas. Não é o caso dele, assim. Eu estou vendo ele com bastante maturidade. Só que ele também está jogando fora da posição dele. Ele é meia. Ele é 10, né? O antigo 10 na base. E aí, como o Pedro Raul não pode jogar, pelo menos hoje, ele tem jogado lá de centroavante. Então, também é uma posição diferente e um desgaste diferente. Mas, cara, para mim, ele hoje é uma realidade. Para mim, ele é uma realidade como titular do Vasco, que aos poucos, aos poucos, ele vai se soltando, vai fazendo melhores jogos e vai, com certeza, sendo aí o destaque do Vasco da Gama. Deixa eu colocar o pessoal aqui. Tem muito superchat, muita gente mandando mensagem, participando. O pessoal falando do Lionel Peck e cornetando o Alex Teixeira aí. É, o Alex Teixeira é o mais cornetado. Eu acho que junto com a entrada também do Willian, muita gente falou assim que estava prestes a ganhar 10, mas aí quando colocou o Galarza e o Zé Gabriel, aí eles seguraram um pouco. Mas, enfim, acho que o importante é vencer o jogo para começar a tirar essa draga, essa nhaca que estava o Vasco da Gama. Muito tempo sem vencer, volta a ganhar hoje a partida. Pensador, manda um beijo para o garoto Guilherme. Isso é, muita gente mandou. Eu quero até separar aqui. Ele deve estar dando muita, dando alta felicidade para ele isso daí. E aí tem mais gente falando disso aqui. Quer ver? Por exemplo, aqui. O próprio Leandro Rodrigues. Essa vitória hoje vai para o Gui. Isso é importante também destacar, né, depois de um momento tão bonito que a gente viu nas redes sociais do Gabriel Peck, do Figueiredo, até do próprio Fábio Azevedo, que foi lá visitar o Gui. Essa vitória vai para ele, né, Eric? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Um menino que estava no estádio de coma durante dias, dias, mais de duas semanas. E aí, Deus com o seu poder, milagre dele voltar para a gente e aí receber a visita de alguns jogadores, entre eles o nosso queridíssimo Peck, Gabriel Peck, que de uma maneira tão linda, tão significativa, né, foi levar um pouco de amor, um pouco de carinho, e nos emocionou demais. Passou em todos os programas esportivos. Uma atitude que, sem dúvida nenhuma, essa atitude do Peck, não é por ser um vascaíno, é essa atitude de um ser humano, que a gente precisa é disso, de amor, para passar amor para o outro, para a alegria. A gente brinca muito aqui e tal, mas a gente fala sobre uma coisa que é do fundo do nosso coração. Quando a gente vê uma atitude dessa, quando a gente se aproxima através de um menino, que é um menino também, que é o Peck, que é um menino, né, e fazendo isso, e fazendo do fundo do coração dele, a gente vê uma emoção dele estando ali nervoso e fala, cara, eu estou nervoso, porque é para realmente mexer com o nosso coração. Então, o dia de hoje, a noite de hoje, está coroada com, sem dúvida nenhuma, essa vitória, essa vitória para esse gigante, que é esse menininho, que já está no braço da torcida brasileira de todos os clubes, com toda certeza. Só explicando para o pessoal de casa aí, o Guilherme tem oito anos, ele tem uma doença rara, que eu até procurei que é difícil, chama epidermólise bolhosa distrófica, ele entrou em coma, tudo voltou, está tudo tranquilo com ele agora, a saúde está indo bem, está se recuperando, e esses vídeos viralizaram. E maravilhoso, ele falando do Vasco, é o amor pelo Vasco, é gigantesco dele, foi muito bonito mesmo, a atitude do Peck, do Figueiredo, do Fábio Azevedo, foi lá, o filho do Dinamite também, foi muito bacana. Essa vitória vai para ele, com certeza. até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma